Tô dando uma olhada aqui na nossa base e a primeira coisa que eu tô notando é que por mais que a gente seja uma casa já, e a parte da ilha, digamos que a nossa base secreta não parece tão bonita assim, e eu sei o real motivo dela não parecer tão bonita, falta detalhes, falta muito detalhes, eu vou começar hoje já arrumando isso aqui, aliás, eu também quero fazer uma proteção pra nossa base, digamos que eu quero fazer um boss, pra ser legal, a galera sempre faz uns bosses pra proteger as bases, eu já fiz até um dragão uma vez do passado, e eu acho que é bem diferente, e dessa vez eu quero fazer um boss diferenciado, eu quero fazer um boss aqui embaixo, eu vou construir um aquário aqui, e a gente vai ter um boss maneirão, eu só não vou colocar aquela barra de vida dele lá em cima, porque se não, se alguém estiver andando por perto vai achar a nossa base, não é muito bom, mas que eu tô com uma ideia da hora, eu tô, e por falar em ideia da hora, eu tô olhando aqui a nossa base, aqui ó, aqui já tem algumas, aqui já parece um ambiente normal, né, mas olhando pra cá, vocês estão vendo só as buraqueiras, né, vamos, vamos pegar uns quartos lá no Nether, vamos falar com o fandom sobre, pra gente tampar esse chão aqui, e, vocês estão vendo esses blocos de coral aqui, esses poucos blocos de coral foi o que eu peguei pra testar aqui dentro, eu gostei, vamos buscar blocos de coral, porque pra quem não tá ligado, deu de uma vez que a gente foi pegar blocos de terracota aqui ó, ontem, a gente achou um bioma de coral, então hoje tá cheio de coisa da hora pra fazer, fazer o que né, é um mês lajota né mano, dois vídeos todo dia, no canal, muito pânico, e por sinal, hoje é o episódio final da série de Aether mano, então passem lá pra assistir 4 e meia, e também amanhã começa a série nova, ó, eu tô com o nosso sinalizador aqui, mas eu acredito que pra pegar coral não vai funcionar, eu não sei nem se é com qual ferramenta que pega, então vamos primeiro pra casa, falar com o Phantom e pegar os quartos. Phantom, 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 preciso da sua ajuda, o que você quer, o que você quer? Cara, me presta 50 reais, ah, não dá não mano, eu só tenho 100, ah, tá, deixa quieto então, ó, faz o seguinte, eu preciso de muito quartos, e você é o cara do Nether, me venda quartos, ah, mas pra que você vai usar mano, você vai fazer uma arma com isso? Sim, eu vou fazer a super decoradora de casas 2000? Ah, então vendo sim mano, vai custar, quanto você quer basicamente, você quer mais de 10 packs, quanto você quer? Sim! Eu acho que eu entendi o que é esses, sim, então mano, vou fazer o seguinte, você tem shulker box já que você anda lá no end? Ah, tenho, mas ela tem que voltar pra mim. Tá, ó, me larga uma shulker box e 10 diamantes que eu te entrego ela cheia de quartos, pode ser? Tá, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho que sair resolver umas coisinhas, eu vou ter que ir lá buscar bloco de coral também, então enquanto isso, ó, 5 diamantes, você enche aí de quartos, traz a shulker box de volta e eu te dou mais 5, pode ser? Ah, tá bom, pode ser LG, ó, você tem toque suave aí? É, tenho sim, ah, você quer quartos, né, quartos? Isso, quartos, bloco de quartos, quebra pra mim uma baú? Não, essa picareta não tem, não tem, perdeu o baú ali, gente. Ah, eu tenho aqui, relaxa. Ah, mas que é mó preguiça, ó, bloco de quartos, o normal, tá? Não pega quartos nisso. Entendi, bloco de quartos, entendi. Por que você tá com esse tom de voz aí, mano? Eu vou encher de quartos brutos, meu, né? Mano, se você me encher o saco, eu vou explodir sua loja. Mano, e só os que são de verdade mesmo vão lembrar desse local. É sério, tipo, eu tive literalmente aqui ontem, porque não lembra? Ontem a gente veio aqui pra pegar um montão de terracota. Se não me engano, foi bem aqui, olha. Não, foi daquele lado ali, ó. Peraí que agora nem eu mais tô achando. Ah, foi algum lugar aí. Pelo jeito eu não sou tão de verdade assim, né? Mas o que importa é que ao lado desse bioma de mesa aqui que a gente vai pegar a terracota, tem esse bioma gigantesco de coral. A minha dúvida é, como que pega coral? O meu primeiro palpite é que seja com picareta, então vamos testar com as duas. Uma de fortuna e uma de toque suave. Primeiro fortuna, ele vem morto. E o de toque suave, ele vem com cor. Bom, vamos usar a picada de toque suave então e vamos pegar um monte de coral de todas as cores pra gente ter eles numa quantidade bem da hora, pra poder usar pra decoração e pra tudo que a gente bem entender, inclusive os pepinos do mar, porque eles são ótimas iluminações. Esse aqui dá pra quebrar aqui? Dá, ó, dá pra quebrar tudo. Peraí, esse aqui dá, esse aqui tá... Mano, é tudo com a picareta. E tipo assim, é tudo um clique só. A única coisa que não é um clique mesmo, é o bloco, mas o bloco em si, ó, rapidão. Eu tô com a armadura completa? Tô. A minha armadura é boa porque ela me dá afinidade aquática, eu acho. É, dá. Eu dei com afinidade aquática, além de andar mais à vontade na água, eu tenho menos dificuldade pra quebrar blocos. Melhor que isso, isso é só aquele bico do mar, né? Fato curioso, eu nunca fiz aquele bico do mar. Alguém aí já fez, mano? Eu não sei nem como que faz. A única coisa que eu sei é que ele é bom, mas melhor que ele mesmo é só essa picaretinha tranques aqui, ó. Tranques, tranques de tranquilo, tá ligado? Tá facinho de pegar tudo. O engraçado é que você olha o meu inventário aqui e não tem quase nada, né? Desce olha aqui pra cima, o negócio é tudo boiando. Mas bom, tem peixinho fofo. Mano, o nosso aquário vai necessitar de peixinhos fofos. O único problema é que eu não trouxe nenhum bloco de ferro, bico ou algo no divo pra poder fazer baldes. Porque eu ia transformar tudo em balde pra pegar o montão de peixinho, mas a gente pode voltar aqui depois. Assim, não é tão longe. É só 4 mil blocos. Meu Deus do céu. Tipo, não é porque eu gastei mais de um pack de foguete pra vir pra cá que é longe, né? Ou é? Mano, engraçado é que dá pra fazer o lobo esponja no nosso aquário aqui também, né? De qualquer forma, esse bloco já vai ajudar muito também a fazer o boss que a gente vai fazer. Além da parede lá da nossa casa, a gente vai usar esse bloco pra criar o nosso boss também. Então, mano, aqui vai ser uma enorme adianta, mas de qualquer forma, deixa eu terminar de pegar os blocos aqui. A parte boa de ficar pegando esses corais aqui toda hora é que, mano, sério, é um bioma lindo. Então o tempo passa rápido, sem falar que é fofinho, né? Mano, até que tem bastante tipo de coral, né? A minha dúvida é, isso vai ser o suficiente? Bom, eu não sei. O que eu sei é que a gente já passou um bom tempo aqui. Já cansei. Vamos voltar pra casa porque a gente precisa encontrar o Phantom pra pegar os nossos quartos. Então, bora lá. Ó, gente, ele tá ali. Eu vou tentar assustar ele, eu vou tentar assustar ele, peraí. Calma, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, calma aí. Pronto, eu vou ficar aqui, de algum momento ele vai virar e vou assustar ele, eu acho. Quê? Bum! Mano, que que é isso, LG? Mano, ó, foi muito bom, né? Foi muito bom, te assustei, né? Tipo assim, nem parece que você tava na calma aqui ouvindo eu falando isso, né? Claro, mano, me achou que essa cara feia aí, mano. Mesmo sabendo, quando ele ir pra trás, não deu não, mano. Dá licença aqui, pedindo. Oi, oi, oi! Opa, LG. Peraí, por que você tá me chamando de frente, sendo que você nem mostra a cara? E aí? É porque se eu mostrar, vai acabar pra vocês, mano. Acabou o jogo, né? Tem que deixar me esconder. É, realmente, né, mano? Eu não sou muito bom em tomar susto, né? Ó, de qualquer forma, você conseguiu lá, Shooker? Uh, você pediu uma Shooker cheia de quartos, não foi isso? Por que você mudou a cor da minha Shooker Box? Ué, porque quartos é branco. Tá, cadê? Deixa eu ver. Uma Shooker cheia de quartos, é isso mesmo, né? Confirma? É, uma Shooker cheia de blocos de quartos. Me dá meus cinco diamantes primeiro, não sou idiota. Toma aí, tua Shooker, vai. Minério? Ué, você pediu quartos, né? Quartos? Tá aí, mano. Boa sorte aí, tchau, LG. Obrigado, tchau. Cara, doido, mano. Assim, muitos de vocês podem ficar falando, nossa, o Phantom te trollou. Você pediu bloco de quartos e ele entregou minério de quartos. Mas, na real, um minério de quartos. Se eu quebrar com fortuna 3... Peraí, 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 de novo, de novo. É que veio um, calma aí. Se eu quebrar com fortuna 3, agora sim, veio 4. Um minério de quartos me deu um bloco de quartos. Então, teoricamente, no mundo ultra-utópico, com essa Shooker Box de quartos que ele me deu, eu posso conseguir 3 Shooker Box de quartos. Vai rolar? Não vai. Mas, a gente vai lucrar muito. Vamos até fazer isso na nossa base secreta, porque vai ser mais seguro, porque ninguém passa e rouba da gente. E também, sem lotar todo espaço no acidentário, a gente tem os bols pra guardar. Então, vamos pra lá. Música Pronto, estamos aqui na nossa base, e por sinal, a gente tem que fazer a decoração daqui, né? Mas, vamos só arrumar esses quartos aqui, que é o que a gente precisa pra fazer a nossa casa. Temos coral, temos quartos, a gente tem basicamente... Ai, meu Deus, vai dar um trabalho enorme esse aqui. Eu já tô até... Mano, nem cabe no meu inventário tudo. Peraí, deixa eu tirar tudo que for inútil aqui do meu inventário, ó. Toque suave, inútil, espada inútil, 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 inútil. Eu simplesmente lotei o meu inventário. É muito mais quarto do que eu precisava. Bom, vamos subir essa torrezinha, né? Música E, ó, vamos dizer que eu acho que valeu a pena, porque com base... Nossa, eu fiz certinho uma hotbar, eu fiz sem querer essa quantia. Eu desisti no meio do caminho porque tava demorando muito, mas eu fiz basicamente uma hotbar e um pouquinho mais, ó. Porque não deu um back aqui. E, obviamente, dá pra ver o lucro, né? O único problema é se transformar tudo isso daqui em bloco, né? Que vai ser um pouquinho chato, pra ser sincero. Mas já tá valendo a pena. Na real, agora que eu parei pra olhar, não tá valendo a pena nada. Mas tanto faz, isso aqui é bem mais do que eu vou precisar de quartzo por muito tempo. De verdade, se ele oferecesse uma hotbar de bloco, eu já ia aceitar por 20 diamantes. Então eu pagar 10 nisso aqui, mano, tá ótimo. Zero prejuízo. Agora, o próximo passo é a gente pegar umas folhinhas de bétula por aí. Já sei até onde eu vou fazer isso. Então, eu sei um bioma que tem flores de bétula. E decorar esse jardim. Vai ficar da hora, hein? Hum, eu tô animado. Eu tô animado, vai ficar da hora. Gente, seguinte. Já peguei umas tesouras aqui. Já vamos começar a pegar essas madeiras de bétula aqui. Madeira não, as folhas, no caso. E uma coisa que eu queria falar com vocês enquanto eu faço isso daqui. É que eu tava pensando... Eu sei que parece meio nada a ver, mas, tipo assim... Ainda mais pra hoje em dia. Tem muitos de vocês que nem sabem o que é isso. Mas eu tô pensando muito em, quem sabe, fazer uma introdução animada pra alguma série futura. Comentem o que vocês acham aqui. O problema é que, sei lá, alguns anos atrás, existia um bilhão de pessoas que faziam isso. Hoje em dia, não existe nem 10, eu acho, que faça. Então, é meio complicadinho arrumar. Mas, se vocês acharem a ideia legal, eu posso ir atrás. De qualquer forma, ultimamente eu ando fazendo bastante postagem na comunidade pra membros. Então, se eu decidir alguma coisa, eu vou postar na comunidade pra quem é membro. E daí, pra quem não for, vocês vão descobrir só quando eu tiver, entra, beleza? O engraçado é que, como eu vou tirar todas as folhas aqui dessa floresta aqui, quando alguém vier aqui, vai parecer que aquela floresta do Eurobrine, que as árvores não tem folha, sabe? Se bem que, na real, não, né? Por causa que a tesoura acaba bem rapidinho, né? E foi um bloco bem fácil de pegar. Olha, já quebrei as duas tesouras que eu trouxe, mas, em compensação, já temos vários packs e mais do que o suficiente. Bom, então, vamos já fazer aquelas arborizações da nossa base. Acho que vai ser uma boa. E tamo começando, finalmente, a dar uma vida à nossa base secreta, mano. Tá ficando tão linda agora que tem essas plantinhas. Imagina quando tudo estiver pronto. Mas vamos mandar real que agora o negócio está ficando bom de verdade. Eu estou ficando muito orgulhoso, sério. E como vocês viram aqui na timelapse, está começando a surgir um jardinzinho aqui, mano. Aqui vai ter uma piscininha, tá, gente? Bom, está ficando legal, né? Ó, já está bem mais vivo, né? No final, tive que sair buscar mais folha, né? Não usei só de betola pelo jeito, né? Como deu pra ver. Mas, tudo bem, ficou legal. Ó, enquanto aqui não está tudo pronto, vamos só espalhar alguns matinhos aqui. É um negócio muito espalhado de altura, assim. Vamos só espalhar uns matinhos aqui pra gente poder ver as coisas mais bonitas. Querendo ou não, esse tipo aqui é de mato, ó. Ele é simplinho, mas ele dá uma vida pro ambiente, sabe? Mano, fica bem mais legal quando tem esses matinhos assim aqui, ó. Ó, vamos ver agora. Olha isso, mano. Ó, não, já fez uma diferença, né? Aqui vai ter um mini coretinho, gente. Por isso não fiz nada aqui, mas ó. Ó, não, não, não. Tá da hora, tá da hora. Agora, a gente tem duas coisas pra fazer. Então é o três. A gente pode fazer a árvore daqui e o interior da casa. Mas agora eu quero focar no boss que vai defender a nossa base. E olha, pra fazer o nosso boss fake, mano, pra proteger a nossa base, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Como 761 argilas, prismarino, gelo e por aí vai. Ó, é bastante coisa. Mas se você parar pra perceber, essas coisas que vai menos, como por exemplo, uma alã branca ou um diorito e etc, a gente já tem. Então, basicamente, tudo aqui é fácil. As únicas coisas que vão dar trabalho pra nós, eu tô olhando aqui, até as terracota a gente tem, até o gelo a gente tem, na real, é só argila e prismarinho. O prismarinho a gente pode pegar na farm do Apu. Então, basicamente, a gente vai atrás de argila. Que coisinha fácil, né? A gente só tem que achar uma daquelas Lush Caves. Então, mano, eu já sei onde tem uma, vai ser dois palitos. Então, lembra que eu acabei de falar que eu sei onde tinha uma? Eu esqueci. Mas, tem um jeito muito fácil de achar uma dessas Lush Caves ou é floresta verdejante, caverna verdejante, não sei como que fala em português. É simples, ó. Você começa a voar numa área aleatória, que tem árvores, obviamente, né? E agora, a gente só precisa achar uma daquelas árvores de azaleia. Isso até que é fácil, na real. É só ficar voando um pouquinho que daqui a pouco aparece uma. Olha, achei que tem uma vila aqui. O que tem no baú aqui? Vamos ver. Só traia. E olha, andando bastante aqui, eu acho que achei uma coisinha interessante ali. A não ser que seja uma geração normal, que é impossível. Temos aqui uma Lush Cave. É, literalmente temos uma Lush Cave. Não nasce árvore no deserto aqui, nessa mini praia. E tem essa grama aqui, olha, enraizada. Só acabar pra baixo é a alegria agora, então. Nossa, olha, não para as gramas aqui enraizada. Opa, estamos chegando a algo aqui, ó. Tem que achar a caverna aqui agora, né, na real. Não, não, não. Vou meter o louco e vou acabar pra baixo. Quer dizer, vou acabando pra baixo reto. Não tenho medo. Tá, eu tô com um pouco de medo. A gente lava é alta ou não? Não sei. Argila. Boa. Olá, Lush Cave. Ah, estamos aqui. Nós temos que preencher tudo isso daqui de argila, que são 12 packs. Que é um pouquinho, bem pouquinho a mais do que a gente precisa. Com isso, a gente vai poder fazer o nosso boss fake, porque tudo o resto a gente já tem, mano. Não é, ao menos o prismarinho, mas é só pegar na loja do apoio. Bom, vamos aproveitar que estamos aqui e ver se tem alguma coisa interessante, alguma área que tenha, tipo, mais argila, assim, fácil de pegar, né, do que essas daqui. Porque, na nossa parte aqui, a gente só fica pegando migalha, né, tipo, tem que ver se eu acho um daqueles lagos, sabe? Aquelas áreas bem, ó, ó do que eu tô falando. Mano, ó, não precisa nem usar brilho no Minecraft aqui, olha isso. Mano, é disso aqui que eu tava falando. Nesse tipo de área aqui, gente, é só alegria, ó. Só passa assim, ó, capazinha, só mexe o mouse pra todo lado e coleta aqui, ó. Feliz da vida. Ó, já pegamos quase tudo que precisa só nesse tempinho. Mano, deu uma sorte grande. Nossa, tô muito feliz agora. Falta menos de um pack. E tamo pegando umas plantinhas doidas aqui sem querer junto. É, conseguimos. Literalmente batemos a meta em tão pouco tempo. Uh, o que é aquilo ali? É, sou eu quase morrendo aqui por burrice. Ah, sai escrito. Tá, agora basicamente só resta pra gente. Acho que pra casa, né? Já pegamos tudo que precisava. Agora eu vou passar lá na Vila Vargas, vou pegar uma lã, os primarinhos, o resto dos itens que faltam, que é pouca coisa. E a gente já pode trabalhar no nosso boss fake. Mano, bom demais. E bom, como eu havia falado, praticamente tudo que a gente vai precisar, literalmente praticamente tudo a gente já tem. Os primarinhos eu acabei de pegar lá na farm. Então, a última coisa que nos falta é literalmente uma... Fica branca. Veio mais que uma. Significa que já podemos ir construir o nosso boss fake. E mano, pode anotar aí que ele vai ficar doido. Atenção, atenção. Lá já tá chegando. Lá já tá chegando aqui nas obras. Então gente, seguinte. Toma os andames aí. E eu tenho uma notícia. O nosso boss finalmente está pronto. Mano do céu. Vocês viram aí no timelapse? E ficou muito doido, mano. Bom, sem mais relonga, contemplem o nosso novo boss que vai defender a nossa base secreta aqui. Ó, mano. Deixa eu deixar uns andames ali, mano. Esqueci de limpar. Eu pensei que eu tinha pego todos. Mas, mano do céu. Ficou muito legal. Deixa eu tentar voar aqui. Eu tenho pouco foguete. Deixa eu tentar voar aqui. Pera aí. Mano, ficou um guardia aqui soltando raios roxos lindos. Os gelos que eu falei, ó. Ficou dessas bolinhas de gelo. Tem esse super guardia gigante. E mais um aqui, ó. De defesa. Mano, eu esqueci de iluminar dentro. Sendo zumbi. Eu ouvi um zumbi aqui dentro. Depois eu ilumino. Mas, gente, no céu. Ficou bom demais, mano. Sem palavras. Eu curti demais. Quem também curtiu, deixa o gostei. E se inscreve no canal. Que daqui pra frente, isso vai ser projeto doido aqui na Irmandade. E em breve, teremos um projeto de Halloween. Uh!